Pobres deslocados de suas casas, barracos derrubados pela especulação imobiliária, gritaremos sempre pelos direitos dos desalojados. Dessa imensa leva de favelados que pela especulação imobiliária está chegando na peripa, é desalojado seus barracos e antes de tudo como favelado e agora vivem todos como desalojados. É isso aí, desalojados. É isso aí. 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 Tchau.